Eu ganhei um ventilador novo, lá na loja daqui, ó. Tinha resgatou um ventilador novo da Mondio? Aham. Mas ele tá queimado, né? Tá. A gente vai limpar ele e vai ver se volta a funcionar. Aham. Olha o fio dele. Olha. Mondio rosa. Mondio rosa. Olha como tá rolando a galerinha. Todo porão. Vai, fala aí. Oi galerinha. Eu vou abrir meu ventilador novo. Mostra aí o ventilador que você ganhou. É da Mondial. Você resgatou ele lá na lojinha de ventilador, mas ele não tá funcionando, né? Aham. Vou colocar o motor do Ultra. A gente vai botar o motor de outro que tá ruim pra ver se ele funciona, né? Aham. Vou ficar ele. Vai, vai, vai. Tá bom. Dois mil anos depois. Você atirar? Sim. Ó, você tem que ficar do lado, cara. Você não pode estar de piscos, mas você tem que ficar do lado. Tá tirando o piso. E é isso, Luiz? Eu não vou tirar esse negócio agora. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.